Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Fiber Bond, o devorador de gordura. Vou mostrar pra vocês o que ele faz no nosso organismo, tá? Ó, vou fazer uma pequena demonstração aqui, que tá o Fiber Bond. Aguinha, né? E aqui o óleo. Vou colocar o óleo na água, pra vocês verem. Ó, deixa o óleo subir, né? Porque... Vou botar mais um pouquinho. Vou pegar aqui o Fiber Bond. Vou... Pra poder colocar ele ali no óleo, pra vocês verem qual é o resultado que ele faz no nosso corpo, tá? Peraí, peraí. Tá vendo? Maceradinha, ó. Tá? Agora eu vou botar aqui na aguinha o óleo, tá vendo aqui o óleo? Ó, o óleo já tá aqui. Ó, óleo, óleo, água e aqui o Fiber Bond. Ó, vou jogar o Fiber Bond, joguei, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que que ele faz no nosso organismo, tá? Vou mexer. E aí, tchan! Tchan! Gostaram? Olha, olha a gordura. Tá vendo? Toda a gordura que o Fiber Bond tirou, isso é o que faz no nosso corpo, ok? Ó, numa... Concluída no videozinho. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Ó, olha a gordura. Olha o que que ele faz, tá vendo? No nosso organismo, porque o Fiber Bond é feito de fibra de azeia e beterraba. Então, ele é excelente pra eliminar colesterol, triglicerídeo, toda a gordura que você tem, que você ingere do alimento, tá? Então, se você quiser encomendar, tá? Ou se você quiser saber maiores detalhes sobre o Fiber Bond, entre em contato pelo zap 972-14-3664, tá? Que eu vou te explicar como ele funciona, que você já viu aqui no vídeo, né? Ó, vou dar uma mexidinha pra você ver a gordura, tá vendo? No vídeo anterior, você viu que eu coloquei ele aqui, e é isso que ele faz com toda a gordura que você ingere do alimento, tá bom? Um abração pra você aí, Fiber Bond, o devorador de gordura.